Música Estava um dia cheio de sol e eu estava a trabalhar ali ao pé da RTP, na Cinto Outubro, seria duas da tarde, e cheguei do almoço e um colega meu disse, olha, ligou para aí, ligou para aí a tua mulher, o que é que é? Diz que o teu filho está no hospital, que estava muito mal, que tinha partido a coluna a um nível alto e que não sabiam se conseguiria superar. Música O acidente é sempre uma coisa trágica, porque uma pessoa, ele tinha expectativas em relação à vida dele, a própria família dele também tinha expectativas, e de repente, devido ao acidente, de um dia para o outro, tudo isso cai por terra. Habitua-me a ouvir dizer que o mundo dá muitas voltas, então pensei a certa altura que a melhor coisa que se podia fazer era tentar aprender a enxergar. Longe está a ver de passar, porque a partir dos 20 anos vai ser de andar em cadeia de rodas, como insisto não pôs bastante, porque fiquei também sem ver. Apagou-se a luz, mas, felizmente, não se não pôs o barilho, o barilho. Todos os anos me pedi a mãe, eu quero acabar o curso, mãe, eu quero acabar o curso, e a minha resposta, mas para quê? Para que serve? O que é que vais fazer? E então, a ele, depois de tanto insistir, tanto insistir, lá me decidi ir à faculdade, e lá fui matriculado. O Miguel, para mim, é um grande lutador, e o sentimento que me transmite a mim é um sentimento de paz, por um lado, e, por outro lado, também um sentimento positivo e de energia, porque ele consegue ter objetivos claros e consegue atingi-los. Porque, realmente, uma pessoa, com as dificuldades que ele tem, conseguir acabar o curso, ter uma média de 18, ter uma cadeira de fiscalidade com 18, portanto, é um fator, é uma questão bastante, é um facto bastante importante. Seria uma sorte para qualquer um de nós poder conhecer uma pessoa e poder conviver com uma pessoa como o Miguel. Talvez seja uma espiritualidade diferente, que é em vulgar e que acaba por nos marcar, e, de facto, não é comum que as outras pessoas nos marquem quando contactamos com elas, e o Miguel, de facto, tem esta capacidade. Perceber que ele encara a vida de uma forma tão positiva, desarma-nos a nós de acharmos que podemos ter algum problema, e, perante isso, nós temos que relativizar os nossos problemas. Realmente, um exemplo de força, de vida. Uma pessoa tão única, tão especial, que é impossível dissociar a emoção. É uma das pessoas que eu conheço, que consegue manter um discurso e uma conversa sobre quase todos os assuntos da atualidade. E é uma pessoa muito bem informada sobre absolutamente tudo. Gosta de ouvir a rádio, gosta de saber as notícias, gosta de estar inteirado da bolsa, que ele gosta de ouvir a cotação na bolsa. O Miguel é exatamente igual à pessoa que era antes, com o plus, que é, tem uma experiência em cima muito forte, mas que, em vez de o tornar revoltado com a vida, em vez de o tornar triste, em vez de o tornar mais apático, eu acho que afinou as qualidades que ele tinha. Quando tornou-se indo ao valor, às coisas simples e boas, aos meus pais e ao meu irmão, à minha família, aos meus amigos e às minhas amigas, aos passeios e aos jovens e aos livros. Mantenho a minha curiosidade, determinação, persistência, entusiasmo, numa paz, motivação. Procuro sempre se fazer, ao máximo tempo, boa carne, tentando conciliar a motivação com persistência. Procuro sempre se fazer, ao máximo tempo, boa carne, tentando conciliar a motivação. Procuro sempre se fazer, ao máximo tempo, boa carne, tentando conciliar a motivação.